Olá, essa vídeo aula é para falar sobre projeto de pesquisa. Eu vou ensinar aqui vocês a fazer um projeto de pesquisa. A primeira coisa que nós vamos olhar aqui é o que a BNT fala sobre projeto de pesquisa. A NBR 15287 fala aqui na sessão 422 de quais elementos constarão do projeto de pesquisa. Então ele diz assim, que o texto deve ser constituído de uma parte introdutória, ou seja, a introdução, na qual devem ser expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, as hipóteses quando couberem, bem como os objetivos a serem atingidos e as justificativas. Então esses são os elementos da introdução. Depois diz assim, é necessário que sejam indicados o referencial teórico que o embasa, ou seja, vai ser uma outra sessão, referencial teórico, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma necessários à sua consecução. Então esse aqui é o resumo do que é o projeto. As outras coisas que a NBR está falando, na verdade, são repetições de outras normas que vão dizer da apresentação do trabalho, dos elementos que ele vai conter. Então a parte importante dessa NBR é só essa sessão 422. Eu vou mostrar para vocês agora alguns modelos de projeto. Esse projeto aqui, por exemplo, ele é de um ex-aluno que me autorizou a deixá-lo como modelo, a mostrá-lo como modelo. E para os meus alunos da UEG eu vou deixar um arquivo, se eu conseguir deixar no YouTube esse arquivo, mas costumo também mandar por e-mail. Bom, vamos olhar esse modelo aqui de projeto. Ele tem esses elementos aqui. Nós estamos na capa, então primeiro aqui está a identificação da instituição, a universidade, o departamento, o curso. Então, no caso da UEG, as logomarcas são da UEG e do Estado, e o nome é da Universidade Estadual. Depois, o que é que aparece? O nome do autor do projeto. Aqui, no centro da página, aparece o título do projeto. No final da página, aparece a cidade e o ano. Não precisa colocar o estado, não precisa colocar mês também. Então, essa capa aqui é uma capa que serve para qualquer trabalho acadêmico. Todas as capas e folhas de rosto são iguais. Depois, vem a folha de rosto. Contém os mesmos, alguns elementos são repetidos da capa, mas aparecem em outro formato. Porque primeiro aqui vem o nome do autor, depois vem o título, que nesse caso não vai ficar no centro da página. E depois vem esse quadrinho aqui, ele pega justamente do meio da página até a margem direita. Estão vendo aqui? Aqui tem 16 centímetros de área útil nessa página. Nós estamos usando do 8 até o 16, ou seja, é a metade. Aqui se chama natureza do trabalho. Então, aqui está explicando o que é esse trabalho. Está dizendo que é um projeto de TCC de um curso. E aqui, o orientador. No caso, quando é um projeto para pós-graduação, nós colocamos aqui também a linha de pesquisa, esse tipo de coisa. E pretenso orientador, em vez aqui do orientador. Finalizando a folha de rosto, nós temos aqui a cidade, o ano, assim como a capa. Sumário é um... uma parte que não precisa constar no projeto. Mas quem quiser fazer, pode fazer um sumário da mesma forma que se faz para um trabalho qualquer. Aqui, eu acredito que eu utilizei esse modelo aqui para dar aula com ele. Porque esse sumário de cima aqui, ele é simples. Esse outro sumário aqui de baixo, ele está mostrando as partes aqui, né? Por exemplo, nós temos sessões primárias aqui com o número, sessões binárias, sessões terciárias, sessões quaternárias, e sessões quinárias, que é o limite. Existe uma norma da BNT só para sumário. E percebam aqui que quando a gente vai fazer um sumário, nós colocamos todas as sessões que tem só um número, as primárias, nós deixamos elas do mesmo jeito. Aqui, no caso, nós estamos com letra maiúscula e negrito. As que têm dois números binárias, nós deixamos assim. Nós diferenciamos ela também. Não precisa ser exatamente nessa sequência. Se você tem poucas sequências, você pode deixar a primeira sem negrito, por exemplo. Mas aqui nós temos uma gradação, né? Entre eles. Bom, indo para outras sessões aqui. Aqui está com a página a mais, desconsiderem ela. Nós lemos lá, então, na NBR que a introdução ela é feita com esses elementos aqui, né? Esse modelo aqui do Bruno, ele ficou bom essa parte do tema. O que é o tema? Nem sempre isso é compreendido facilmente. O tema é quando a gente está falando do nosso objeto de pesquisa, mas não diretamente dele. Nós estamos falando de uma coisa um pouco mais ampla do que é o nosso objeto de pesquisa, né? Então, aqui, por exemplo, o Bruno está falando o problema que ele vai pesquisar é transporte coletivo em região metropolitana. aí, a parte do tema dele aqui, ele vai falar primeiro sobre a realidade metropolitana e vai estar falando alguma coisa sobre mobilidade, transporte nessa realidade metropolitana, né? Então, percebam como ele começa. É possível afirmar que o recorte metropolitano é o ambiente de maior visibilidade para a percepção dos imãs que polarizam a economia, a política e as mudanças sociais como um todo de uma determinada região. É nesse sentido que uma cidade com seus artifícios políticos consolidados e fatores econômicos em constante progresso pode passar, através de seu crescimento, a atingir, a extinguir fronteiras e a compor uma nova forma de aglomeração urbana. Então, isso aqui, mais à frente, ele cai lá no transporte público. Está vendo? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um afunilamento das ideias. Ele começou a falar de algo mais amplo e está afunilando aqui. E aí, ele vai cair em quê? Vai cair no problema. Essa parte aqui nós chamamos de problematização. E aí, ele fala diretamente. O primeiro ambiente a ser analisado é a área estatística metropolitana de Springfield. Ele quis fazer uma comparação entre essa área metropolitana nos Estados Unidos e a área metropolitana de Goiânia. Então, aqui ele está explicando. Nessa parte do problema, o importante aqui é deixar claro para o nosso leitor como é esse problema, como ele se dá, como ele se configurou, como ele se mostra e quais são as principais perguntas que nós temos para esse problema. aqui é a hora de mostrar o que nós chamamos de lacuna no conhecimento. Ou seja, nós conhecemos algumas coisas da realidade, mas outras nós entendemos que ela está no limite entre o conhecido e o desconhecido. E esse é o nosso problema. aqui ele está falando, depois de apresentar as duas áreas de antropolitana, ele está falando de como esse problema se dá. Ou seja, o problema do transporte ocorrendo nesses ambientes. Olha, baseado nessas perspectivas emergem algumas questões. Então, ele está colocando as questões que estão inquietando ele nesse projeto aqui. Ou seja, ele quer responder essas questões. O que diferencia o ambiente metropolitano brasileiro e o ambiente metropolitano estadunidense? E outras perguntas aqui. Depois disso vem o que? Vem a parte dos objetivos. Ele diz diretamente aqui, esse estudo tem como objetivo geral alguns modelos de projeto tem a sessão de objetivos. Eu costumo pedir um projeto que tenha uma introdução que quando o trabalho estiver sendo finalizado, ele vai ter pouca diferenciação entre a introdução do projeto e a introdução do TCC. Isso é uma das coisas boas de seguir a BNT porque ela nos diz que tem que existir uma introdução. Então, a gente só faz revisão da introdução quando vamos deixar essa introdução lá no nosso TCC. Certo? Então, aqui, ele fala do objetivo geral. Todo objetivo, ele aparece com um verbo no infinitivo, que é um verbo com R no final. Tá? Então, aqui, comparar o transporte coletivo, tal. O objetivo geral, ele é só um. Nós não podemos ter vários objetivos gerais. Tá? Aos objetivos específicos é que vão ser mais numerosos. Então, aqui, ele numerou. Tá vendo? Colocou a linha A. E aí, tudo verbo no infinitivo. Identificar, relacionar e analisar os instrumentos normativos, tal. Olha o B. Analisar. O C. Compreender. E aqui, ele fala é importante salientar que a pesquisa não busca estabelecer uma análise comparativa em um sentido superlativo, tal. Ele está explicando os limites que esses objetivos têm. Não é algo exatamente necessário, mas que ficou bom. justificativas. O que é a justificativa? A justificativa é quando eu vou mostrar para o meu leitor que o meu projeto é importante. Ou seja, por que é que esse projeto merece ser executado? Qual é a relevância econômica, ambiental, social, política, pedagógica? Quais são as razões que fazem esse projeto merecer ser executado? Se esse projeto custasse um milhão de reais e eu estivesse apresentando esse projeto aqui para o financiador, eu teria que convencê-lo muito bem de que esse projeto vale um milhão de reais. Então, mesmo a gente fazendo o projeto sem exatamente estar gastando diretamente com ele recursos, nós precisamos dizer para o nosso leitor por que executar esse projeto. Então, aqui ele está apresentando as justificativas. Aqui, no caso dele, ele está dizendo que ele esteve nos Estados Unidos fazendo intercâmbio e isso é uma das motivações que justificam o tema do trabalho ser esse. E tudo bem no caso de um TCC, de graduação, de especialização, ou seja, a ligação que eu tenho com o meu objeto de estudo, em parte, ela própria justifica que eu tenha me interessado em estudar esse objeto. mas outras coisas têm que sair, outras coisas têm que ter uma relevância social. Não é à toa que nós vamos pesquisar. Então, aqui ele fala busca-se gerar contribuições relacionadas ao que cada ambiente pode aprender com o outro, ou seja, ele está valorizando a pesquisa comparativa entre dois ambientes metropolitanos. Vocês podem encontrar outras justificativas. Vocês podem achar a relevância ambiental do seu projeto, a relevância econômica, social, política, aquilo que for importante, eu escrevo aqui, deixo claro para o meu leitor. referencial teórico. Percebam aqui, olha, que nós passamos pela introdução e não vimos a discussão teórica aparecer lá. Isso é importante. A introdução de um projeto não precisa de discussão teórica dentro dela. A discussão teórica nós deixamos ela para aparecer aqui na seção referencial teórico. Então, aqui é quando vai aparecer os autores, está vendo? Ele está falando aqui, fazendo a discussão e os autores vão aparecendo. Olha, as obras estão aqui correlacionadas, então, ele está falando das mesmas coisas que ele falou lá na introdução, mas agora de forma mais aprofundada. Novamente, aqui, nós precisamos nos atentar para o seguinte, quando nós vamos escrever o referencial teórico, nós estamos partindo de algo mais amplo, mais geral, e indo em direção ao específico, ao particular. Então, aqui, ele está falando de realidade metropolitana, ele está dizendo de um autor que foi um dos primeiros a entender o que era uma conurbação metropolitana, quando a cidade se encontra. Então, é depois que ele vai adentrar na realidade estadunidense, na realidade de Goiânia, da RMG, e vai trazendo os autores e colocando aí a discussão, sempre afunilando um pouco mais, sempre deixando cada parágrafo aqui falar de um assunto só. Eu abro um assunto e falo tudo o que é necessário falar sobre aquele assunto, depois eu ponho um ponto e começo um outro assunto, está vendo? quanto mais vocês fizerem de referencial teórico em um projeto, melhor, porque esse referencial teórico, ele já vai diretamente ser parte do TCC, ou seja, ele não é trabalho perdido. Se vocês estiverem com o referencial teórico pronto, vocês depois vão executar só a parte experimental da pesquisa, a parte de observações, o aumento aqui da discussão teórica, mas assim, quando eu tenho um referencial teórico bom no meu projeto, significa que eu vou ter pouco trabalho com o TCC final. Depois, a parte de metodologia. A parte de metodologia, o que eu vou escrever? Eu vou escrever como esse trabalho vai ser executado, ou seja, o importante aqui são os passos metodológicos, as etapas que eu vou trilhar para fazer esse projeto executado. Então, aqui, ele está dizendo desde a parte teórica, dos dados secundários, dados primários. Então, ele está dizendo aqui onde é que ele vai obter informações para fazer esse trabalho. E aí, o que é importante aqui? É importante que todas as etapas constem aqui. As etapas que constarem aqui, elas vão depois estar aqui na forma de fases ou etapas do cronograma. Então, o cronograma é a outra parte. Esse dedo aqui ficou com um cinza muito escuro. É uma coisa que nós evitamos, porque suponham que esse trabalho seja impresso e depois seja fotocopiado. Essa parte do cinza com o preto escrito em cima, ela pode ficar ilegível. Então, é uma coisa que nós evitamos deixar em trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico tem que poder ser impresso, fotocopiado e manter a legibilidade de quadros. De imagens eu não digo, porque imagem não tem muito jeito. Então, aqui ele fez um bem simples, mas o de vocês pode ser um pouco mais complexo. Ele colocou o levantamento bibliográfico, a tabulação de dados, a redação e a apresentação. Mas, vocês podem colocar um pouco mais complexo essas etapas. No final, aqui, nós temos as referências. As referências vão seguir a NBR 6023 e é uma coisa chata para caramba, vocês sabem disso, mas que nós temos que fazer, não tem muito jeito. Então, o importante aqui é atentar aos detalhes, é ir lá na norma, ver que modelo de referência vocês precisam, por exemplo, eu tenho um artigo para fazer a referência. então, eu preciso encontrar na norma o que que se faz para referenciar um artigo de periódico e faço ele. Eu preciso fazer uma referência de lei, eu vou lá e olho o modelo de referência para leis. E isso é o projeto então. eu vou mostrar para vocês aqui outros modelos de projeto. Esse aqui é o da Angela e é igual àquele, claro, com um outro título, é um outro trabalho, é um outro projeto. eu não quis mostrar diretamente por esse porque essa parte do tema aqui ficou muito pequeno, como vocês podem ver. E essa parte do tema é importante que eu tenha um ou dois parágrafos de pelo menos umas oito ou dez linhas falando só sobre o tema para depois entrar aqui no problema. lá no referencial teórico eu também preciso começar com uma coisa mais temática, uma coisa mais geral. Aqui quando vocês pegarem um modelo desse aqui depois que vocês terminarem vocês deletem essa parte aqui da morela. Bom, esse aqui vejam que no referencial teórico ela colocou as citações longas aqui, citações com mais de três linhas vão aparecer dessa forma aqui. Então, isso são coisas de outras ABNTs, outras NBRs que vocês precisam saber para fazer um projeto, ou seja, como fazer citações. Aqui, deixa eu mostrar para vocês que as etapas do cronograma dela aqui estão mais ricas, está vendo? Ela está dizendo aqui em pormenores quais são as atividades que ela vai desenvolver. Eu gosto mais de etapas dessa forma aqui. E as referências. Então, assim, esses foram alunos que fizeram projetos que eu considerei bons e que pedi para deixar como modelo para o carregador desse computador aqui. Bom, vou mostrar um outro projeto para vocês aqui, de uma amiga que fez um projeto para pós-graduação lá na UFG, na área da geografia. Nesse caso aqui, era um projeto que pedia para não ter identificação, então, ele está sem identificação de instituição, porque eles entenderam que esse era algo que não pertencia à instituição, era algo que pertencia ao candidato que estava pleiteando a vaga lá no doutorado. Então, aparece aí o título e aqui exatamente como era solicitado lá no edital, o nível, pretenso orientador e tal. Olha, aqui na introdução, essa parte aqui, é uma parte, vamos relembrar aqui o que ela está pesquisando, gestão de recursos hídricos na região metropolitana de Goiânia. Ela vai começar a falar aqui de algo mais genérico, ou seja, a parte temática da introdução é uma parte mais genérica, uma parte que eu começo a falar do geral. Então, ela está falando aqui dessa carta das cidades europeias para a sustentabilidade, está falando no âmbito da ONU sobre esses problemas urbanos, então, ela está falando aqui do tema de uma forma bem ampla. Aqui também ainda é bem temático isso, ou seja, ela não está falando do problema de pesquisa dela específico. aqui também. Nesse caso dela aqui, ela está deixando algumas citações na própria introdução. Claro que esse é um projeto um pouco mais rebuscado, por ser para um nível de doutorado, mas para graduação e especialização, vocês podem fazer um projeto de uma introdução mais breve e aí não precisando dessas citações aqui. Porque qual é o problema disso? Se eu tenho citações aqui na introdução, pode ser que eu cometa o erro de duplicar isso e retomar o mesmo autor, a mesma discussão lá no referencial teórico. aí aqui depois dela falar lá do tema ela caiu na parte do objeto de pesquisa dela, ou seja, a região metropolitana de Goiânia. Depois a parte dos objetivos, ela coloca aqui objetivo principal, analisar e tal, como objetivos específicos tem-se. Então isso aqui é um modelo que como ela deixou os objetivos mais rebuscados e tal, ela achou por bem deixar eles separados nas alinhas aqui, tá vendo? Mas eles podem estar numa mesma linha, não tem problema. Referencial teórico ela está começando de uma forma um pouco mais ampla. Percebam que ela está falando de uma lei federal, do estatuto da cidade e tal, e aí depois eu falar de plano diretor, zoneamento urbano, né? Depois é que ela vai cair no específico dela, ou seja, a lei que cria a região metropolitana de Goiânia, né? Então percebam que é um afunilamento, né? O referencial teórico vai indo do geral para coisas mais específicas, né? a metodologia, nesse caso dela aqui, como é um projeto para trabalhar quatro anos, ela é bem pormenorizada, né? Vocês podem fazer uma metodologia que pode ser mais curta que essa, né? Está vendo? Está dando especificidades aqui até de escalas de mapeamento e tal, né? Metodologias, a metodologia de determinado autor, né? Ali não teve cronograma, né? Isso porque o edital não pedia um cronograma, é até estranho ter pedido, mas tudo bem. E no final aqui as referências, está vendo? Aqui está com anotações assim, porque esse modelo aqui foi um que eu escrevi coisas para ela e formatei quando eu estava ajudando ela e por isso ficou. Mas, em resumo, um projeto é isso aí, tá? Vocês podem rever esse vídeo, eu sei que eu falo lento pra caramba, mas espero que essa lentidão ajude vocês a entender melhor o que é um projeto, tá? E desejo boa sorte aí no trabalho de vocês. Tchau. 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 Tchau.